Lembra que eu falei bastante sobre a questão do café doce, café com açúcar? Tem aqui um vídeo sobre 5 dicas que você pode fazer para diminuir o açúcar do café ou tirar o açúcar do café. Mas e quanto ao café com leite condensado? Na verdade tem o seguinte, tem uma receita, na verdade, de um café chamado café vietnamita. Vem do Vietnã? Não sei. Talvez tenha vindo do Vietnã. Mas vamos pensar que tem vindo daquele país, tá? Só que o que acontece? O café vietnamita, ele vem num outro aparato para a gente poder fazer. E eu comprei essa cafeteirinha aqui, vietnamita, tá? Por R$19,90. Se der certo, não custa caro. Se der errado, é uma fortuna, né? Então assim, eu quero fazer com vocês esse tal do café vietnamita com leite condensado, com café moído para ver se o negócio vai dar certo ou não. Eu sou Cláudia Vera, sou jornalista e você por aqui é muito bem-vindo no canal. E se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha com mais alguém que também quer saber como usar essa geringonça aqui. Então bora para aprender a usar? Bom, essa aqui é a caixa da nossa geringoncinha, tá? Ela custa R$19,90. Tá? É da marca Clink, cafeteira vietnamita. Aqui tem os cuidados de limpeza e aqui tem as instruções de uso. E a gente vai seguir exatamente as instruções de uso que estão aqui para saber se o negócio vai dar ruim ou não. Então vou começar com a própria cafeteira, tá? Ela vem com essa tampinha aqui. Vem com essa outra tampinha aqui, perfurada, que é por onde deve passar água, pelo que eu entendi. E vem essa outra tampinha aqui, que é por onde passa o café, né? Já depois com o pó. Então essa panelinha aqui é o que vai fazer o nosso café vietnamita. Agora, vamos ler as instruções aqui. Tá aqui. Coloque o leite condensado em um copo de vidro transparente e resistente ao calor. Eu não vou botar no copo de vidro, gente, sério. Eu vou botar o leite condensado numa xícara. Quanto que vai de leite condensado? Não disso. Só descoloca o leite condensado. Então eu vou botar quanto eu quiser. Eu vou botar uns 30 gramas. 35 gramas, vai ficar mais gostoso. Aqui tá dizendo, coloque a base e o filtro sobre o copo. Eu vou botar o café. Como isso aqui é furado, vai cair um pouco de pó aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu não vou botar agora aqui. Até posso botar, mas eu boto isso aqui embaixo, ó. É mais esperto. Adicione o café no filtro. Tá? Tá dizendo que é 20 gramas. Para melhor a prestação, use o café robusta. Eu vou utilizar o café arábica, tá? Que é do mercado. Esse café é mesmo aqui do mercado. Já tá quase no finalzinho já. Por isso que tá todo troncho, tá? Ele é o Chapada de Alantina. Eu gosto desse. Esse aqui que eu vou usar. Eu vou botar os 20 gramas, sim, desse café, tá? Vou moer na média tradicional, tá? Eu já falei sobre esse moedor aqui. Quem quiser, assiste o vídeo. Quem não quiser, não posso fazer nada. Ó, tá aqui dentro. Ó. Ó o que eu falei. Caiu um pouquinho de coisa aqui. Isso aqui ia cair direto dentro da coisa. Coloque... Então. Põe o encarte dentro do filtro e utilize para prensar o pó. Aqui. Prensou. Prensou um pouquinho o pó. Tá? Coloque uma pequena quantidade de água e espere 20 segundos para a absorção da água. Que irá gotejar em um ritmo lento. Ó. A água... Ela vai chegar até ali os 100 graus. Na verdade, eu vou deixar até os 95 ali, tá? Quando chegar em 92, eu vou desligar. Eu já falei dessa chaleira elétrica. Ou jarra elétrica para café. Já falei. Tem vídeo dela aqui? Tem vídeo dela aqui. Tá aqui. 95 gramas. Pode ver que o meu aqui tem cronômetro. Então eu vou utilizar o meu cronômetro. Só que diz que a gente tem que botar um pouquinho d'água em 20 segundos. 20 segundos. Tá gotejando. Lá embaixo. Vou mostrar aqui para vocês. Botejando. Tá ficando bonito na imagem. Botei agora ali para a prensa ali. Não sei se é assim. Se bota ou se bota debaixo. E agora eu vou botar o resto da água. Então aqui tem cerca de 50 gramas. Para 20 gramas eu vou botar 200 ml. E vou fechar. E vou esperar. Isso aqui está quente. E agora está pronto o nosso café com leite bonita. Só que a gente precisa mexer, né? Mexe com o café com leite. Bem bonito o nosso café vetinamite. Mexe mais um pouco. Mexe mais um pouco. Só que o café vetinamite tem mais uma coisa que a gente tem que botar. Gelo. Que bonito, hein? Chegou a hora de beber. Hora de provar esse café vetinamite. Tá, vamos ver. Bonito está, né? Olha aqui, ó. E bem gostoso também. Gostei bastante. Sério, gostei mesmo. Eu que não gosto muito de café doce. Esse aqui está mais com caputino, claro. Porque depois tu quiser tu pode inventar moda. Tu pode botar canela, pode botar outras coisas. Mas ele assim, ele é bem gostoso, sim. E é uma geringonça interessante de fazer, né? Tu faz um café, na verdade, né? Mas aqui, de exemplo, tu faz de uma a três xícaras. Claro, se for aquelas xícaras pequenininhas, né? Porque aqui eu utilizei o xicrão, como diz a minha avó, o gargo. E eu utilizei aqui o xicrão do esganado. Porque eu gosto de tomar bastante café. Deu pra ver ali, que eu botei ali mais ou menos 30 gramas de leite condensado. Pra 200 ml, mais ou menos ali de água e tal. E 20 gramas de café. Então, quando vocês encontrarem essa cafeteirinha aqui, ó. Pode levar. Ah, mas eu não tenho moedor. De repente utiliza com outro café, com café tradicional. Porque eu coloquei ali, pra moer médio tradicional. Ficou claro que um pouco mais grosso do que aquele que a gente compra no mercado. Ficou um pouquinho mais grossinho, né? Mas não tem problema. Ah, mas eu não tenho cronômetro. Usa o relógio celular. Ah, mas eu não tenho coisa pra medir a água. Liga. Põe lá na chaleira. Lá, deixa 100 graus. Daí você vai lá, escalda as coisinhas, tudo. E daí, quando voltar, vai estar mais ou menos a 95 graus. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha com mais alguém que quer saber como é que funciona essa geringonça aqui. Ah, eu fiz aqui com vocês e achei bem prático. E agora, ó. Vou fazer sempre. Não sempre, porque a gente sabe que o leite condensado não é uma coisa, assim, lá muito boa pra saúde, né? Mas, de vez em quando dá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.